NÃO INSTANTE A VIDA PARTIR NÃO INSTANTE A VIDA PARTIR Por mais palavras que eu possa citar O vazio que me preenche veio para ficar E nota-se no meu olhar as vezes que eu me iludi Ao pensar num caminho que nunca percorri E ao navegar em emoções constantemente O silencio da tua boca mostrou que era evidente Que o presente seria apenas e só Eu sozinho no espaço à procura do nó Para apertar o nosso laço Sem noção do tempo gasto em vão Tentando juntar as peças de um puzzle sem solução Porque nem sempre as estrelas vão brilhar E guiar o teu coração no meio da escuridão E como é tudo tão focaz Segue sem olhar para trás E verás que a felicidade vem E por nunca estares afim De ficar ao pé de mim Eu no fim consigo viver sem ti Eu não vou pensar viver sem Eu não vou pensar viver sem ti Eu não vou pensar viver sem ti Eu não vou pensar viver sem ti Eu não vou pensar viver sem ti